O grupo Uniftec tem primado sempre pela inovação e por oferecer algo totalmente sempre à frente do seu tempo. Estas marcas têm sido registradas ao longo dos 30 anos de presença do grupo em Caxias do Sul e na região. Atualmente, são mais de 12 mil alunos que frequentam a unidade matriz em Caxias do Sul, duas unidades em Bento Gonçalves, outras duas em Porto Alegre e também uma unidade em Novo Hamburgo. Nas mais de três décadas, o grupo Uniftec contabiliza mais de 120 mil alunos. Na semana passada, durante um café da manhã com a imprensa, o grupo Uniftec resgatou parte de sua caminhada e também apresentou novidades para a área educacional da região. O CEO do grupo partilha alguns dos novos projetos. Isso, exatamente. Então, como tu comentaste, é muito positivo esse momento dos 30 anos. O professor Cláudio, como fundador, sempre muito persistente aí. E a questão dos investimentos, nós tivemos o lançamento na semana passada da escola de ensino médio, que é o PoliUni, uma escola de ensino médio de alto desempenho, que nós, na nossa avaliação, respeitosamente entendemos que Caxias não tem hoje uma escola de alto desempenho, que seria uma escola que estivesse dentro do ranking das 100 melhores escolas do Enem no Brasil. Hoje, as melhores escolas de Caxias estão a partir do número 700, mais ou menos, nesse ranking. Nosso projeto nessa escola é, em cinco anos, estar dentro das 100 melhores escolas do ranking do Enem, uma escola também que vai ter pelo menos um quarto das suas vagas relacionadas a projetos sociais. Então, a seleção de alunos a partir do mérito desses alunos, em provas de oficiais, como Olimpíadas de Matemática, Olimpíadas de Ciências, enfim, que a gente possa identificar pessoas que não tivessem, não teriam condição financeira de estar numa escola privada de alto desempenho, mas que, pelo seu mérito, possam estar aqui dividindo espaço com aquelas pessoas que têm boa formação e que têm uma condição de pagamento também. O grupo hoje tem mais de 12 mil alunos em todas as suas unidades. Além da unidade matriz aqui em Caxias do Sul, também tem outras unidades, né? Exato. Nós temos pouco mais de 12 mil alunos que estão distribuídos em Caxias do Sul, duas unidades em Bento Gonçalves, duas unidades em Porto Alegre e uma unidade em Novo Hamburgo. Nós falamos seis unidades físicas, mas nós temos uma unidade também de ensino à distância, né? Onde estão pelo menos 5 mil desses 12 mil alunos. Um projeto recente, mas também já de bastante sucesso. E números de alunos formados também já ultrapassam nesses mais de 30 anos mais de 120 mil alunos. Isso. Nós temos em torno de 20 mil alunos formados em cursos regulados, como chamamos, né? Que são os cursos técnicos de graduação e pós-graduação. E entre cursos presenciais e não presenciais, cursos livres, cursos de extensão, quase 100 mil alunos. Eu confesso que esse número, nem nós tínhamos ele com clareza, né? Nos últimos dias, até para montar um release que falasse um pouquinho dos nossos 30 anos, nós fomos fazer uma mensuração desse volume de alunos e até nós ficamos surpreendidos, né? Que ao longo do tempo, quase 120 mil alunos passaram de alguma forma pelas nossas unidades. Maurício, após esses 30 anos, o que a gente pode esperar do grupo Uniftec daqui para adiante também? Você já citou a questão da escola que vem aí a partir do ano que vem, mas além disso tem outros braços, outros projetos? A formação da Holding, da Equinove, ela é justamente nesse sentido, né? Porque nós temos tratado que somos uma empresa de educação, mas precisamos ser uma empresa de educação e tecnologia, né? As próprias empresas que estão aqui no Ilab, elas mostram isso, né? Rapidamente nós abrimos esse espaço para as startups, todas com a nossa participação ou com a associação às empresas que estão aqui. E eu creio que esse é uma das principais verticais, essa vertical de tecnologia, tanto para o fornecimento de serviços para outras empresas e outras instituições de ensino, isso é bacana dizer. Nós também desenvolvemos ferramentas hoje para outras instituições de ensino, tanto do Estado como do Brasil, né? Então existe, mesmo que exista uma certa competição dentro da área de educação, nós somos fornecedores também de tecnologia para outras empresas educacionais e para o nosso próprio uso na nossa operação diária. Para concluirmos, em termos de cursos e de opções e oportunidades para a comunidade de Caxias do Sul e da região também, o que o Grupo Unifitec tem? Nós somos uma empresa de educação que começou com cursos na área de tecnologia da informação, que permanece até hoje, né? Cursos na área de gestão, depois numa onda das engenharias também, cursos hoje de psicologia, direito e mais recentemente da área da saúde. Nós temos cursos em etapa de oferta ou aguardando a homologação do Ministério da Educação, cursos de enfermagem, odontologia, nutrição, educação física. Então cursos que ou começaram agora no ano de 2021 ou começam no primeiro semestre de 2022. A matriz do Grupo Unifitec está situada próximo da RSC 453, em Caxias do Sul, de fronte ao shopping Világio Caxias. TV Serra Comunidade. Repórter Leandro Adamate. Música 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 Música